Deus está te preparando para tomar posse de um nível mais elevado E por esse motivo, tudo isso está acontecendo aí dentro desse lugar e você não está entendendo A Bíblia vai nos dizer que Jó era um homem temente a Deus Só que Deus queria elevar Jó Só que Deus queria colocar Jó em um nível mais elevado, entregar coisas maiores para a vida de Jó Só que quando o Senhor vai colocar algo maior em nossas mãos, vai nos elevar Sempre vai existir o processo de preparação antes Jó não entendia porque tudo aquilo estava acontecendo na vida dele Já que ele andava nos caminhos do Senhor Ou tem alguém aí que está dizendo, eu não entendo porque tudo isso está acontecendo em minha vida Se eu estou andando nos caminhos do Senhor Se eu já orei, se eu já pedi, se eu já clamei, se eu já jejuei Eu não entendo porque tudo isso está acontecendo comigo Tem pessoas que fazem tudo o que desagrada ao Senhor E está vivendo melhor do que eu, tem alguém questionando assim Só que é o Senhor Está te inserindo em uma fase de preparação Porque tem algo aí ao qual tu vai tomar posse Tem algo aí que o Senhor está para colocar em tuas mãos Assim como o Senhor estava para colocar algo maior na vida de Jó Deus permitiu que o inimigo bagunçasse toda a vida de Jó E Deus tem permitido muita coisa para fora do lugar e dentro do teu cenário E tu diz assim, minha vida está toda bagunçada Minha vida está toda desorganizada Eu não estou entendendo, meu Deus, por que tudo isso? Por que o Senhor não está resolvendo e o Senhor te diz assim Acalma o teu coração Porque o segundo estado de Jó Foi maior e melhor que o primeiro Tudo aquilo que Jó passou foi uma fase de preparação Para que ele tomasse posse do segundo estado E Deus manda dizer para ti Descansa o teu coração Porque tu vai tomar posse do teu segundo estado Que será melhor que esse primeiro Alegra o teu coração Porque tudo isso que você está passando É a fase de preparação Para aquilo que estou eu preparando Para te entregar Diz o Senhor O problema, irmãos É que na fase de preparação A gente não entende que tem processo E o processo muitas vezes dói O processo às vezes é cansativo Mas Deus te pede hoje Aquieta-te Porque tem um segundo estado Muito maior A ser vivido A glória dessa segunda casa Será ainda maior Que a da primeira Isso sem gole Toma posse dessa palavra E somente espera Porque acontecerá E não vai demorar Deus te abençoe A espertura E neve